Você crê na Palavra de Deus? Então não passe esse vídeo, pois eu tenho a Palavra de Deus para a tua vida. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Salmos 125, que diz assim ó, Os que confiam no Senhor são como monte e cião, que não se abala, firme para sempre. Meu querido, essa é a resposta de Deus para a tua vida. Confia nele, porque se você confiar nele, você vai permanecer firme diante das lutas, das adversidades, dos problemas. Você vai conseguir vencer, você vai conseguir dar a volta por cima. O mal não vai conseguir te parar se você confiar em Deus. Talvez você tenha confiado nos homens, no amigo, no colega, talvez você tenha confiado em tantas coisas, menos em Deus. Mas Deus está te mandando dizer, confia nele, porque ele vai te trazer vitória. Confie em Deus, que ele vai te abençoar. Só ele pode mudar a tua história, em nome de Jesus. E eu creio que Deus muda a tua história. Eu creio que Deus, ele te exalta, através dessa palavra. Se você crer, você será muito abençoado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, Que Deus abençoe os seus sonhos, que Deus abençoe os seus projetos. Se você puder, curta esse vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe poderosamente.